Representante da Organização Saúde Mundial, no Coordenador Residente de Nações Unidas, Roitre Verde, o Supronto de Dão Presidente da República, ato o serviço remoto com a entidade relevante roto e a Timor-Leste, rodeado o controle do coronavírus, na perramata Onayma Barak e a Mundo. Representante da Organização Saúde Mundial, ato o pedido nem, bem-he-ra-sur-mal-rose-fe-estado e a Palácio Presidencial, segunda semana nem. Durante o encontro, o Presidente da República declara pronto o serviço remoto com a entidade roto, ato o Labele-Russi, coronavírus, tam a Timor-Leste. Encontro o Presidente, ato informa o Sr. Presidente, como a situação do coronavírus, que a Covid-19 não vai acontecer no mundo todo, no nosso e no Timor-Leste. A mim informa o Presidente da situação atual, e a nível global, no nosso nível local, e ato o Rússi, mas, Sr. Presidente, ato reúne-se o serviço remoto, ato faça informação, ato arruíta, e a minha país prepara o dia que lhe dá, ato controla a mora, Sr. Presidente, interessado de teres, a minha, essa comitimenta boa, ato o serviço remoto com a entidade de todos, e, Sr. Presidente, ato o nosso informação, ato o país, ato informa a entidade de a União, ato o serviço remoto com o dia que lhe dá, onde ele prepara o dia que mora na cidade. Lolita Cabral, Tito Livio, D.A.M.N. D.A.M.N. Soterios e P.A.M.N.